Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso, é de Deus o amor imenso, que Jesus nos veio dar. Ele me abriu a porta, Efésios capítulo 6, verso 10, com seu sangue derramado, para Deus, para Deus, me consagrou, graças abundantemente, graças abundantemente, sobre mim já derramou, sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graças superabundou, Ele me abriu a porta, Ele me abriu a porta, e me reconciliou, e me reconciliou, com seu sangue derramado, Para Deus, para Deus, me consagrou, quando alvorecer meu dia, quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, Com Jesus irei pro céu, eu o exaltarei pra sempre, eu o exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido réu, Toda a igreja, Ele me abriu a porta, Ele me abriu a porta, e me reconciliou, e me reconciliou, com seu sangue derramado, Com seu sangue derramado, para Deus, me consagrou,